Senhora Presidente, senhores e senhoras vereadores, distinto público que nos acompanham aqui no trabalho da casa, senhores internautas, senhora Presidente, nessa minha fala, eu queria começar lembrando que na sessão anterior, ou seja, a primeira sessão ordinária dessa legislatura que iniciamos, nós lembramos aqui nessa tribuna que seria razoável que se desse aí uns 90 dias para a administração para se começar a cobrar a realização de obras. Obras. É claro que os trabalhos essenciais, como assistência à saúde, limpeza pública, tapa-buraco, não são obras, são manutenção. É um trabalho que se faz para se manter o que as administrações de anteriores já fizeram. Isso aí é manutenção. Jamais alguém ia concordar em esperar 90 dias para tapar buraco, ou para limpeza pública, assim por diante. Então, eu quero parabenizar todos os vereadores que estão aqui cobrando, cobrando a continuidade de trabalhos essenciais, trabalhos desses que todas as administrações anteriores construíram. Malha asfáltica que aparece no município. Mas eu queria, nessa minha fala, senhora presidenta, primeiro, parabenizar a sua atitude, a atitude da presidente desta casa em determinar que se voltasse ao início dos trabalhos da casa através de uma leitura bíblica, de uma passagem bíblica. Eu digo isto, senhora presidenta, porque fui abordado, eu fui abordado, inclusive, por um membro da Igreja Assembleia de Deus, de Guaíra, que queria saber por que que tiraram do início dos trabalhos a leitura da mensagem bíblica. De imediato, eu lembrei a ele que, com certeza, devia ter sido um esquecimento por se tratar da primeira sessão ordinária do ano, eu tinha certeza que se tratava de um esquecimento. e não tive dúvida em afirmar isso, porque tinha certeza que, assim, a presidenta desta casa iria voltar a que se isto acontecesse. Até porque todos nós, seres humanos, sabemos que nada se prospera, nada prospera na vida se não colocarmos o rei do universo na frente. então, senhora presidente, meus parabéns, eu agradeço pela sua atitude. E por falar no rei do universo, eu queria fazer aqui, e será a minha fala, fazer aqui uma leitura de uma mensagem que não é da nossa autoria, uma mensagem que é da autoria, é uma pesquisa levantada do livro da vida de Jesus, do escritor Valmor Macarini. O escritor afirma que o resultado da pesquisa foi o seguinte, ele afirma que foi muito grande o desespero naquela época do imperador romano César, que estava transitando pela terra um homem que vivia de grandes virtudes e que chamava-se Jesus. E que vinha sendo admirado como profeta da verdade e que era filho de Deus, criador. e mais ainda, segundo a pesquisa, mais ainda o desespero do imperador quando começou a correr a notícia que este profeta na verdade vinha curando enfermos, ressuscitando mortos e que com apenas cinco pães e dois peixes saiu a fome de cinco mil pessoas e que andava descalço, sempre acompanhado de doze pescadores e ainda cumpria a lei a César. Ainda cumpria a lei a César. A partir daí começou a desmoronar o falso preconceito do imperador quando o consulado da Galileia lhe transmitia. Lhe transmitiu que aquele homem é considerado galileu de justa estatura cabelo cor da terra rosto resplandecente como o raio do sol que aquele homem radiava tanta majestade em seu rosto que aqueles que aproximavam-se eram forçados a amá-lo. E o escritor encerra a mensagem dele com a seguinte com o seguinte pedido. Caro internauta que nos assiste, senhores que aqui estão, senhores vereadores, senhoras vereadoras, se encontrares este homem, sigam-o para sempre. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente.